Olha meus amigos, olha como é que tá ficando aqui ó, coloquei umas linguiçazinhas aqui no meio A gente tá ficando uma delícia viu Olha como é que tá aí o piche aí A gente tá ficando uma delícia Olha Olha meus amigos, como é que tá ficando aqui o piche Tá ficando uma delícia Ficando uma delícia Olha a delícia Paz, esse peixe tá ficando um ótimo peixe, viu Tá vendo aí meus amigos, olha a delícia aí Paz do céu Isso aqui é crumata, tapa terra Agora eu coloquei aqui agora umas linguiças O peixe já tá ali Assado Agora depois vem Traz aqui, irmão, por favor Aqui, gente, olha a delícia que tá aqui ó Nosso Deus, tá maravilhoso, não tá? Isso aqui é a papaterra, ó Cortou tudinho, partiu né Os pedacinhos aqui agora dela Agora vamos aguardar aqui as Os restantes da papaterra, né Com as linguiças Depois vem o toicinho de porco ali Com gurelha, né Tá uma delícia Pensa numa comida top, viu Tem um pouco de Que tá acabando agora aqui ó Tem uns pedaços aqui Mano, me dá aquela bacena e me dá, Léo Léo Léo, me dá essa bacena Olha aqui a delícia aqui ó Boa Tá pra levar Não, tá pra levar, tá bom Bom, bem, meus amigos Como é que você assa peixe Olha aqui a delícia aqui ó Olha aí Ah, macaco velho, hein Vamos ver aí como é que é essa peixe Isso aqui já está quase no jeito Hummm Pode tirar só o índice Pode tirar Não, está direto Pode tirar isso Só colocar os outros aqui A gente vai tirar aqui com o peixe não Não O peixe é bom, não O peixe é bom Deixa eu ver aí meu Meus amigos, ó Delícia, ó Que a cruma tá Isso aqui é parte no meio, ó O pedaço é parte no meio Como é que está ficando aqui agora, ó Agora está assando tudo bem, belezinha, ó Vamos passar Vamos passar Tem que ver que estava mesmo Não, tá bom O cara vai poder passar Aí, meus amigos, agora Agora aqui é só Só linguiça Deixa aí, filho Só linguiça com um pedaço de porco aqui, ó Um pedaço de toicinha, ó Olha aqui Um pedaço de toicinha, ó Olha aí Toicinha de porco, ó Toicinha Olha a coisa delícia aqui, ó Toicinha assada, mas Uma delícia Estão vendo aí? O peixe é bom, ó O peixe é bom, ó Tá gostoso, tá Léo? É? Tá gostoso o peixe? É bom, o peixe é bom, mas não chega É, é Pior que é mesmo Não, o povo fala, né, gente Rapaz, o peixe é gostoso, mas Mas pra lavar a mão E a delícia aí? Rapaz, esse aqui tá ficando uma delícia Rapaz, esse aqui tá ficando uma delícia Risos E tchau